O velhão e o velhão e o safado mudavam pra mim É o que o velhão e o velhão e o velhão e o malandro Que tremenda decepção Eu tô aqui e a cara inteira E o cara do time da entregação Os caras mais metal da face da tênis que eu tô dando um sambão, filho Vai estar no YouTube daqui a pouco Falei, viu? Falei! 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 Falei apartamento da porta em 19». Falei! Falei, ó! Pode gravar! Falei, ó! Falei, meu! Falei. Então o cara do outro apontado pra mim Cago ele, ele briga, ele briga, ele briga e na cara Nem ouro lugar do outro. Chegou no inferno e chegou o desgastrado Lá no céu cago ele, tô sangrando